Moreninha, se eu te pedisse De modo que ninguém visse De modo que ninguém visse Um beijo, tu me negavas Moreninha, se eu te pedisse De modo que ninguém visse Um beijo, tu me negavas Ou davas, ou davas Moreninha, se eu te encontrasse Na varanda costurando Na varanda costurando E me recebesse sorrindo Moreninha, se eu te encontrasse Na varanda costurando E me recebesse sorrindo Que lindo, que lindo Moreninha, se eu visse o mundo Da janela dos seus olhos Da janela dos seus olhos O mundo seria um doce Moreninha, se eu visse o mundo Da janela dos seus olhos O mundo seria um doce Se fosse, se fosse, se fosse E me recebesse sorrindo Também É ae E isso